Carol Conká e Juliette, elas se reencontraram, as principais rivais, e foi assim muito malévola, a bruxa má e a boazinha, essa edição foi muito assim, e aí ficou o título de víbora, de má com a Carol Conká e de boazinha com a Juliette. Pois as duas deram muito o que falar na edição do programa que foi ao ar em 2021, e nessa edição elas foram rivais, elas faziam parte de grupos diferentes, a Carol Conká, ácida, nossa, assim, ao mesmo tempo ela seria uma vilã perfeita de novela, porque ela é ácida, mas ela é engraçada e ela é má, sabe? É, daqui a pouco eu faço uma novela aqui, né? E a Juliette toda boazinha, né? Toda meiga, toda explicativa, foi muito interessante essa edição. Lembrando que a Juliette, ela foi a campeã dessa edição, com 90%, mais de 90% dos votos, e a Carol Conká, gente, foi eliminada com 99%, vírgula 17%, a maior rejeição da história, da história do reality. Gente, assim, ela tinha uma carreira e depois daí degringolou, né? Depois daí a carreira foi pro beleléu, desceu ladeira abaixo. E ela tenta até hoje, né? Meio que recuperar, ficou muito marcada essa personalidade dela, afiada, ácida, eu diria até um pouco venenosa. Durante o reality show, uma parte que a gente não conhecia da Carol Conká, e as duas se reencontraram recentemente na festa de aniversário da cantora Preta Gil. Aí tá a Juliette com a Carol Conká, as duas mais que amigas, né? Tipo, do ensino médio, do terceirão pra vida, sabe? Aquelas fotos que a gente postava no Orkut há um tempo atrás? Aí as duas, ó, bem sorridentes, juntinhas. E eu acho legal isso aí, eu acho que é maturidade, sabe? O que aconteceu no jogo, fica no jogo. A partir dali, vida que segue, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E a Carol Conká postou e disse, é o quê, querida? Eu consigo imaginar a voz dela falando isso. É o quê, querida? Adoro, adoro. E aqui, ó, na publicação, a Carol relembrou uma das discussões que teve com a Juliette na ocasião e disse, ela ficou me pentelhando, eu não fiquei pentelhando ela. Aí a Juliette interrompeu e brincou, né? Você ficou! É, eles ficaram brincando ali durante a festa, mas achei legal esse momento das duas, duas mulheres maduras, né? Donas de si, bem resolvidas. E é isso, gente, acabou o jogo, vida que segue, que bom que as duas estão se dando bem aqui fora. Mas que lá dentro, elas quebraram o pau, elas quebraram. A Juliette, eu falei que ela é boazinha, mas ela quebrou o pau também, viu? Ela chamou a galera na xinxa, assim, bastante. No fim, acabou sendo atacada, muito atacada pela casa, muitas coisas muito exageradas. E eu acredito que foi esse complô que fizeram contra a Juliette que levaram ela a esse título de campeã do BBB21. E aí eu me deixo. E aí